Amém? Vira para alguém perto de você, diga para ela, Deus te ama muito. Amém? Você pode tentar, obrigado, louvor, que maravilha. Então, gente, boa noite, graça e paz. Amém? Que bênção você estar aqui, que bênção você ter vindo, se você nos visita aqui. Hoje é uma programação diferente do nosso horário de curto, normalmente. Esse feriado ficou meio conturbado, ninguém se ficou sem saber se teria ou não teria. Alguns óculos fecharam, outros não. Mas o bom é que você veio. E os irmãos que nos acompanham na internet, que honra ter você ligado conosco aqui. O pessoal da mídia lá está trabalhando muito para poder estabilizar a conexão. Se falhar um pouco, tenha um pouquinho de paciência que tudo vai bem. Amém? Se por acaso também não conseguir ler os versículos na tela hoje aqui, deixe a sua Bíblia aí bem fácil que a gente vai trabalhar muito hoje. Amém? Quero falar só com vocês sobre o grande amor de Deus. Amém? O grande amor de Deus. E olha, irmãos, eu fico encantado com essa igreja, por ser uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade para ser o Senhor dela, para ser aquele que dirige as reuniões, os cultos. E, meu Deus, eu vendo o pastor Ricardo ministrando hoje de manhã, ele usou 40% dos meus versículos. A gente não combinou nada, a gente não conversou nada, só fiz não. Então, vou dizer que é a parte 2 da mensagem da manhã. E eu fico encantado dessas iniciativas do Espírito Santo. Assim como o pastor Ricardo, também no coração a gente tem algumas mensagens, vamos dizer assim, pré-programadas para um dia compartilhar na igreja. Mas essa semana a gente também esteve conectados com o tema Fruto do Espírito, foi maravilhoso. Você esteve nos conectados? Reuniões de grupos pequenos nossos, foi maravilhoso sobre o tema Fruto do Espírito. E o coração ficou aguçado sobre o amor de Deus. E foi uma iniciativa do Espírito Santo. Então, eu amo essas iniciativas do Espírito Santo, ele quer trazer uma evidência para a igreja. Amém? Fortalecer áreas em nossas vidas. Então, eu creio que essa é uma proposta do Espírito Santo para hoje. Se você não assistiu a mensagem da manhã, você tem como lição de casa dessa semana, volta lá, assiste o que Deus compartilhou, a leveza, a unção, a revelação que o pastor Ricardo trouxe. E agora à noite vai ter a parte 2. O grande amor de Deus. Amém? Você vai sair daqui o filho de Deus mais amoroso dessa cidade. Amém? O parente mais amável da sua casa, o vizinho mais amoroso. Aleluia. Amém? Você está comigo? Então, vamos abrir em um versículo. Eu quero, vou passear por algumas coisas bem fundamentais. Mas mesmo você que já tem um tempo na fé, escuta como se nunca tivesse ouvido antes. Amém? Que Deus vai falar coisas com você que nunca falou antes. Por causa da humildade do teu coração. Mateus 22, versículo 37. Um dos versículos mais importantes da Bíblia para nós. Mateus 22, versículo 37. Diz, respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Amém? Nós estamos aqui, não é por causa, por força de uma religião, por força de uma obrigação, de uma rotina que nós temos. Não é editarmos aqui todo domingo, nós estamos aqui para termos um encontro com o amor de Deus. Estamos aqui para evidenciarmos também o nosso amor para eles, como também evidenciarmos o nosso amor para com os filhos dele. Amém? A grande marca do cristianismo, o evangelho é o poder de Deus. Mas esse grande poder de Deus não envolve só expulsar demônios ou curar pessoas. Esse grande poder de Deus é um amor que transforma pessoas. O mais miserável dos homens, ele pode ser alcançado pelo amor de Deus e ser transformado por esse grande amor. E aqui Jesus é perguntado sobre qual é o grande mandamento, qual é a grande instrução bíblica. E a grande instrução bíblica é, ame a Deus, ame as pessoas. Eu estava vendo esses dias a Joyce Meyer, uma grande pregadora, autora de muitos livros, e ela falando como um dos livros dela, chamado A Revolução do Amor. Ela diz, olha, é impressionante como esse livro, que é um bom livro, ela dizia. É um dos livros menos vendidos, meu. A disparidade que ele tem para o penúltimo lugar é enorme. Ela falando disso, ela fez, olha, e conversando com outros autores que também têm conteúdos com a mesma temática. Ela fez, olha, um cuidado, ela se navelizava e falando para o público dela, essa mulher faz conferência para 30, 40 mil pessoas. Alguns dizem que é a única pregadora na América hoje que consegue encher um estádio sozinha, devido à dimensão, à credibilidade do seu ministério. Então ela tem uma força de revelação muito grande. Ela fez, olha, precisamos ficar atentos para não ficarmos arrogantes em acharmos que esse é um conteúdo já resolvido e que já somos bons o suficiente a ponto de não precisarmos mais visitarmos, estudarmos e analisarmos e nos comprometermos em praticarmos o amor de Deus. Muito forte isso. Muito forte isso. O amor de Deus é o principal mandamento. Se é o principal, requer atenção na nossa parte. Se é o principal, requer que nós venhamos ter revelação, força de conteúdo nisso. Amém? Nós vimos que ao longo dessa semana começou a guerra lá, lá da Rússia, Ucrânia, demandas, situações pessoais, interesses econômicos por trás de tudo aquilo. Na frente um argumento político, mas por trás é bem claro e óbvio que tem muitas demandas de interesse, de gasoduto, de situações econômicas daquela região. Mas isso atende a porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam pestes, haveriam temores, rumores de guerra e guerras. E que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Mas o meu não, nem o seu. Amém? O amor de muitos esfriará, mas o nosso não. A palavra do Senhor diz em Filipenses 1,9, Filipenses 1,9 diz que o amor aumente mais e mais. O amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Toda percepção. Amém? Então é tempo do nosso amor não esfriar apenas, mas nosso amor aumentar. Amém? Nosso amor aumentar. Nosso amor por Deus. Nossa revelação do amor de Deus por nós. E nosso amor para as pessoas. Então hoje eu quero ser bem didático com você e passearmos por revelações que são de muito, que tem que ser muito forte em nossa caminhada e nossa prática de fé. Porque se você não praticar, se nós não praticarmos amor de nada, valeríamos. Você pode expulsar demônios, você pode dar toda a sua riqueza, você pode orar em línguas, profetizar, mas sem o amor não tem validade. Amém? Então precisamos sermos homens e mulheres que praticam o amor de Deus. Deixa eu te falar, a Bíblia ela apresenta quando fala de amor, e nós também no nosso dia a dia falamos muito sobre o amor. Eu quero trazer alguns conceitos, estamos chegando com muita gente nova na igreja, muitos novos convertidos. Então alguns conceitos a gente precisa deixar bem claro para vocês. A Bíblia faz distinção de dois, vamos dizer assim, categorias de amor. O amor natural, que tem algumas, nessa categoria tem várias dentro dela, espécies. E o amor sobrenatural. Tem um slide que pode me ajudar um pouquinho com isso. Tem como passar? Ok. Então, um amor natural. E alguns pontos que envolvem esse amor, quero começar por isso e vamos chegar no bom lugar. O amor natural começa por esse amor chamado estorge, que é a relação familiar, a afeição pelos próximos. Não sei, não sabe nem como começou, a impressão é que sempre esteve lá. Então, amor estorge é um amor que você tem, pai e filho, relação de irmãos da mesma casa, tio, sobrinho. Você não sabe nem como esse amor começou, né? É uma afeição que sobe pelos nossos parentes que estão dentro da gente, a gente tem crianças pequenas em casa. E quando eles vão entendendo sobre quem é o tio, sobrinho, primo, prima, até as orações deles são revelantes por essa turma. Porque esse amor vai surgindo, é uma afeição que está dentro da família. Então, naturalmente falando, nós temos esse amor, que esse amor estorge, amém? Um amor entre família, um amor que tem a ver com afeição. A Bíblia também fala do amor filos, ou filéu, ou filia, depende da região do seu hebraico. Se for na parte norte, é filósofo. Filos, amor fraternal entre pessoas, amor entre pessoas que tenham algo em comum. Reciprocidade, lealdade, filéu, ou filos, é o amor entre amigos. O amor natural entre amigos, pessoas, está comigo até aqui? E o outro amor natural é o amor eros, que é a relação íntima entre homem e mulher. Tem cunho sexual, busca satisfazer desejo, encontra seu ápice no casamento. Então, naturalmente falando, nós temos essas três categorias de amor. O primeiro, estoge, depois filéu ou filos, e o terceiro, eros. Amor natural, eros, relação íntima, filos, amizade entre pessoas, estoge, o amor parental. Mas a ênfase que eu quero dar hoje, e quando nós falarmos de amor, é o amor sobrenatural, amém? Que é o amor do tipo de Deus. Esse amor é chamado de amor ágape, amém? Amor ágape. É um amor incondicional. Repita comigo isso, diga, é incondicional. É incondicional. O amor incondicional e perfeito de Deus. Amor justo, verdadeiro, está acima de todos os outros amores. Não precisa de nada em troca. É o amor infinito, concedido à humanidade imerecidamente. Não é expresso por sentimento, embora tenha vários sentimentos envolvidos, mas é expresso por comportamentos. Amém? Esse amor, ele é um amor sobrenatural, é o amor do tipo de Deus. E quando nós falarmos desse amor hoje, é esse amor ágape que eu quero dar ênfase. Um amor que te capacita. Um amor que começou de Deus por mim e por você. Ele tem uma iniciativa em Deus. Em 1 João 4, 8, 1 João 4, 8, aleluia, tem como colocar? 1 João 4, 8, diz aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é? Deus é o quê? Esse amor aí é ágape. Deus, ele não tem amor. O amor natural nós temos. Nós temos o amor eros, nós temos o amor filéu, nós temos o amor estoge. Mas Deus, ele não tem um ágape, Deus ele é. Amém? Nesses três categorias do amor natural, é o amor que ele é merecido, ele é conquistado, ele é recíproco. Você ama uma pessoa, você casa com ela, porque ela te ama também. Esse amor ágape é um amor sem merecimento. Amém? Nós nem conhecíamos a Deus, mas ele nos amou. Nós estávamos em nosso pior momento, mas o amor dele nos encontrou. Você poderia ser a pior pessoa da sua cidade, a pior pessoa do seu bairro. A pior pessoa da sua família, mas é isso, não diminui o amor de Deus por você. O amor de Deus por você não é baseado no seu desempenho. O amor de Deus por você é baseado na bondade de Deus. Deus, ele não te ama porque você é bom. Deus, ele te ama porque ele é amor. Ele te ama, ele te ama, ele te ama e ele tem um plano de amor para você. O grande amor de Deus por nós é que nós, a gente não luta por ele. Deus, ele já doou, ele nos amou primeiro. Ele enviou Jesus antes da fundação do mundo, como prova do amor dele para você. Amém? Mais um texto conhecido para a gente, João 3,16. Se você é crente há um mês, você deve ter lido esse versículo umas dez vezes. João 3,16. Diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aleluia, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu começo a crer nesse Deus que é amor. Irmãos, um dos pontos que eu quero trazer para você, trazer conceitos, mas também trazer valor prático. Se você crê em Deus. Vamos lá, me ajuda aí, crente, você crê em Deus. Se você crê em Deus, você também crê no amor. Amém? Se você crê em Deus, você crê no amor, porque Deus é amor. Isso tem um valor prático para a gente, porque se eu creio que Deus é amor, eu creio em Deus, eu tenho que crer também na maneira de Deus trabalhar. Ah, aleluia, e a maneira de Deus trabalhar é através do amor dEle. Amém? Essa é a grande sabedoria de Deus, a aplicação do amor nessa terra. O irmão Rega deixou para nós um livro maravilhoso, se você é crente, e se você é crente do Verbo da Vida, você tem que ter esse livro. Depois da Bíblia, tem que ser o seu livro predileto. É o amor, caminho da vitória. Amém? O amor é o caminho da vitória, é a metodologia de Deus para você alcançar sucesso no Senhor. Amém? Se você crê em Deus, você tem que crer no amor. Você tem que crer no amor. Você tem que crer que essa é a maneira de Deus alcançar. Alcançou você e vai alcançar pessoas aqui na terra. Aleluia. Então, se eu creio nesse amor, eu também vou crer nessa vida abundante que Deus disponibilizou aqui nessa terra. Jesus, quando veio aqui para a terra, irmãos, o trabalhar de Jesus era expressar esse amor de Deus. Ele era a expressão exata do Pai. E você não vê Jesus Cristo andando aqui nessa terra e Ele colocando doença em alguém, perseguindo em alguém, maltratando alguém. Esse dia eu estava conversando com um amigo. Ele passou num momento difícil na vida dele e compreendo tudo aquilo. mas perderam um bebê muito novinho, a gestação e a gravidez foi interrompida. E Ele falando comigo, Ele fez, é, mas Deus tem seus planos. Deus sabe o que faz. Eu disse, olha, Deus Ele é inocente nisso. Deus Ele é autor da vida, Ele não é autor da morte. Você não pode confiar no Deus que é amor e acreditar que Ele levou o teu filho na gestação. Ei, e Deus Ele é inocente nessas coisas, amém? Se você confia em Deus, você precisa confiar no amor de Deus. Quem crer no amor vai ter vida. Quem crer no amor vai ter? Vida, vida eterna, vida zoe. Então, se você acredita em Deus, você acredita no amor de Deus. Então, não fique culpando Deus por coisas que não foi Ele que fez. Jesus, quando Ele veio, Ele veio expressar a vida do Pai. Em Marcos 1, versículo 40, você vê um homem leproso, ele clamando ao Senhor, e Ele vem até Jesus, tocando em Jesus, e a Bíblia fala que Jesus, profundamente compadecido, cheio de amor, aleluia, curou aquele homem, louvado seja o Senhor. Em Marcos capítulo 10, fala do cego Bartimeu, né, clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, para toda a caminhada dEle, para atender o homem, aleluia. Jesus, Ele veio expressar o Pai, Jesus é amor, amém. Ele veio expressar o caráter, o coração do Pai. Se você crer em Deus, você precisa crer no amor de Deus. Eu gosto de uma frase do T.L. Osborne, ele fala que o amor é a melhor ideia de Deus. O amor é a melhor ideia de Deus para você. O amor é a melhor ideia de Deus para a humanidade. Amém. É a melhor ideia de Deus para a humanidade. Você precisa aceitar e acreditar que você é muito amado pelo Pai. Amém. Esse amor te criou para a paz, não te criou para a guerra. Esse amor te criou para a vida abundante, não para uma vida frustrada. Esse amor te criou para a saúde, não para a doença. Esse é o grande plano, aleluia. Quando Deus projetou a mim e a você, Ele projetou algo baseado no amor dEle. Amém. No amor dEle, você é fruto de uma ideia brilhante de um Deus amoroso. Aleluia. 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 Você é grandemente amado. Aleluia. Ele é grandemente amado. Grandemente amado. Aleluia. Profundamente favorecido pelo Senhor. Aleluia. Você precisa crer nesse amor de Deus por você. Esse amor vai trazer uma segurança para a tua vida. Amém. Confiar nesse amor é trazer uma segurança para a tua vida. Amém. São coisas importantes que eu estou soltando para você. Essa semana tivemos conectado, estudamos sobre o fruto do Espírito. E vimos que o amor, ele é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É resultado do seu relacionamento com Deus. Se você se relaciona com o Espírito Santo, o resultado disso é que o amor de Deus será visto em nossas vidas. Amém. Se você se relaciona com a sua Bíblia, com a Palavra de Deus, em oração, o resultado, a evidência de que você andou com Deus, é que o amor de Deus será visível na tua vida. Tanto uma segurança no amor que Ele tem por você, como também no amor que flui de você e abençoa pessoas. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Abre comigo em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Vamos ler algumas coisas importantes sobre o amor. Esse é um dos capítulos que mais revelam o amor de Deus por nós. 1 João 4, 7 diz, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Amém. Você não pode dizer que nasceu de Deus e que não ama. O amor de Deus já está fluindo em você. Versículo 8 diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Aleluia. E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Amém. Essa é a nossa expressão. João capítulo 13. São versículos muito importantes para nós hoje. Versículo 34. João 13, 34. João 13, 34 diz, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então as pessoas, elas vão reconhecer Cristo em você, se você andar no amor. A maneira pela qual os discípulos serão conhecidos aqui na terra, não é só pelo fato de andar com a Bíblia, é se você andar no amor. Andar no amor. E o amor, ele é uma importância, eu trouxe aqui esse diácono bonito. Nobre comandante Adi, aleluia. Cheio de cabelo. Cheio de cabelo. Para ressaltar o que a Bíblia fala da lei do amor. A lei do amor. Nós começamos lendo Mateus 22, 37 e 40, que diz que do amor depende toda a lei. Toda a lei. Amém? Deixa eu ler dois versículos para você. Por favor comandante, segura um pouquinho aí. O que o senhor faz no quartel com o menino, vou fazer com o senhor hoje. Mas é o amor, é o soldado lá. Tiago 2, 8. Olha o que a Bíblia fala. Tiago 2, 8 e 9. Está amando estudar a palavra de Deus? Diz-se vós, contudo observais a lei, régia, a lei do reino. Qual é a lei do reino? Segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis a excepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Romanos 13, 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Fala um pouco também sobre isso. Diz, a ninguém fiquem devendo alguma coisa, exceto o amor. Amém? Não deva dinheiro a ninguém. Não deva aposta a ninguém. A única que você pode é estar autorizado pela Bíblia e dever aos irmãos, é o amor. Amém? Aleluia. Pague sua dívida com seu irmão. Ame ele. Diz, a ninguém fiquem devendo alguma coisa, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A Bíblia tem muitas leis de funcionamento, tanto as leis mosaicas, os Dez Mandamentos, como algumas leis no sentido de padrão de funcionamento. Por exemplo, a Bíblia fala da lei da fé. Temos a unção que tem padrão de funcionamento. Eu quero trazer essa imagem para você guardar bem. Porque tudo espiritual na sua vida, para funcionar, depende da lei do amor. Amém? A lei da fé, os Dez Mandamentos, se não tiver amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, o capítulo do amor, que sem amor você pode lhe dar todos os seus bens. E isso não tem valor algum. Ou seja, sem amor, a sua prosperidade não funciona. Para a sua prosperidade funcionar, você precisa depender do amor. Amém? Sua fé, a Bíblia fala que a fé atua pelo amor. Então, se eu quero que a minha fé funcione, a minha fé depende que eu ande em amor. Amém? A unção, você crê que você tenha a unção do Espírito? Amém! Que o poder de Deus opera em você, a sua unção, ela só vai operar se você amar. Amém? Disso depende toda a lei e os profetas. Comandante, segura aí, padrão. Aleluia! A sua cura, o pastor Ricardo falou tão bem hoje, como a sua saúde, ela está fundamentada. Se você crê em uma saúde espiritual, na lei do Espírito e vida fluindo em você, depende do amor. Você tem um chamado, você tem um ministério? Amém! Seu ministério não vai nem sequer começar se você não andar em amor. Seu ministério não vai ter consistência se você não andar em amor. Seu ministério vai ruinar, seu chamado não vai florescer, porque disso tudo depende o amor. Então, preciso prestar muita atenção na minha vida de amor com Deus, com a Palavra de Deus. Amém? Porque a maneira como você interage com a Palavra, é a maneira como você também interage com o próprio Deus. Amém? Porque se seu amor começar a enfraquecer e a cair, tudo na sua vida vai cair. Toda lei depende o amor. Então, se eu quero a minha prosperidade, se eu quero a minha cura, se eu quero o meu ministério funcionando. Eu posso ter o título de pastor, mas sem amor isso não vai funcionar. Não vai tocar a tua vida. Amém? Porque só mesmo quem fala de coração, fala aos corações. Eu posso trazer a informação mais bela da Palavra, mas se eu não subir nesse altar falando de coração, não toca no teu coração. Posso ter as melhores técnicas de oratória, mas se não proceder de um amor, o ensino... A Bíblia fala que o ensino bíblico procede de um amor sem hipocrisia. Aleluia! A unção para o ministério. Você pode orar em línguas, tem um doutor que fala a língua dos anjos. Depende tudo isso do amor. Amém? A minha fé. Irmãos, eu não sei você, mas a minha vida hoje está toda entrelaçada em fé. Meu casamento, onde eu moro, o carro que eu tenho, as finanças, a minha saúde. Os amigos que eu... Se eu perder a minha fé, tudo na minha vida vai me arruinar. Mas a fé, ela só funciona dependendo do amor. O que sustenta a minha fé é o amor. E a prosperidade? O fluir financeiro? Se eu para o amor... A Bíblia fala, o pastor até leu hoje também, até para você ofertar. Se não tiver amor pelos irmãos, a Bíblia fala, segura a tua oferta. Volta lá, se reconcilia, porque a prosperidade não tem fluir, um fluir divino, se não tiver alinhado o seu amor. Então cuide do seu amor para que ele não venha cair. Mas eu levante o seu amor. Segura e firme, a Bíblia fala que o seu amor, amém, ele aumente mais e mais. Aleluia, você pode aplaudir o seu nome de Deus. Obrigado. Amém. Então sustente o seu amor. Seja inteligente com o seu amor. Se você tem alvos, tem sonhos, tem coisas na sua vida que você reconhece, olha, isso aqui para acontecer na minha vida. Só Deus, ei, 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 não saia do amor. Quando você lê o livro, O Amor Caminho para a Vitória, você vê o amor, o zelo, o temor, na verdade, que o irmão Reagan tem sobre a prática do amor. Como ele atrela todo sintoma, quando algum sintoma de doença chegava no corpo dele, a primeira coisa que ele ia analisar era como estava a prática e a vida de amor nele. Porque ele dizia, olha, isso dá uma brecha grande para sintoma chegar na minha vida. Eu conheço, irmão, que esse tipo de irreverência, né, se esse assunto partiu do coração do Espírito Santo, trazermos a tona para a igreja, é tempo de nós fecharmos a brecha andando em amor. Andando em amor, andando em amor. Eu quero começar ressaltando com você o amor de Deus por sua vida. Nós já lemos João 3,16, que Deus nos amou, que Ele nos ama. Em João 17, versículo 23. João 17, versículo 23. Deus, Ele te ama. Nossa relação com Deus, ela tem iniciativa porque Deus nos amou. Nós lembramos primeiro João 4, que não é que nós o amamos primeiro, é que Ele nos amou. João 17, vamos ler o versículo 22. João 17, 22. Jesus falando, Ele diz, olha, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, preste atenção nisso agora, que tu me enviastes, e os amastes, como também amastes a mim. Se você puder riscar na sua Bíblia essa parte, risca isso, destaca isso. O Espírito Santo vai trabalhar com você por dias, à luz desse entendimento. Jesus, em muitos lugares, a Bíblia diz, é claro que Deus nos ama, mas aqui é o único lugar que Jesus Cristo quantifica esse amor. Em muitos lugares fala que Ele nos amou a ponto de enfiar a Jesus, mas aqui Jesus está orando ao Pai, Senhor, eu oro para que eles sejam um, para que eles saibam que tu os amastes, como também amastes a mim. Jesus está nos dizendo aqui, isso é difícil para a nossa mente conseguir entender, raciocinar isso, que a quantidade de amor que Deus tem por nós, por mim e por você, que a qualidade de amor que Ele tem por nós, é a mesma que Ele teve por Jesus. O amor que Deus tem por mim, diz, olha, para que Ele saiba o que tu os amastes, como também, você é amado por Deus. Amém? Do mesmo padrão que Deus amou a Jesus. Como eu sei como Deus amou a Jesus, olha como Jesus andou aqui na terra. Muita gente queria matar Jesus, mas Jesus Cristo disse, olha, ninguém toma a minha vida, eu dou. O amor protegia Jesus, o amor que Deus tinha por Jesus, colocava anjos acampados ao servidor, trabalhando por Ele. Jesus falava que sobre Ele tinham céus abertos, anjos ministradores subindo e descendo. Quando eu entendo o quão Deus amava a Jesus, eu também posso criar expectativa, nesse mesmo trabalhar divino sobre a minha vida. Aleluia! Jesus onde andava, tudo era provido. Se não tinha como pagar imposto, eles pegavam dinheiro da boca de um peixe. Se não tinha que trazer alimento para uma multidão, ele vinha de uma criança e aquilo multiplicava. Na vida dele tinha uma provisão abundante. Isso era a revelação. Isso era a manifestação do amor de Deus por ele. Ei! Aleluia! Entender isso é entender que nós podemos ter essa mesma expectativa aqui na terra. De que Deus me ama. Eu posso andar seguro. Eu posso andar em paz. Eu posso andar crendo em grande provisão divina. Porque Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Isso deve ampliar a tua fé. Você não pode andar aqui nessa terra com a sua autoestima baixa. Se achando menosprezado. Reclamando da vida. Ei! Você é muito amado por Deus. Você é muito amado. Você pode andar como alguém seguro. Alguém que sabe que tem um plano. Que tem um propósito. Amém! A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Por quê? Porque o amor de Deus te guarda. O amor de Deus te protege. Você é amado pelo Pai. Aleluia! Você é amado pelo Pai. Aleluia! Entender sobre isso foi o que posso dizer assim. Que teve uns grandes impactos na minha vida. Adolescente, numa fase bem conturbada. Vivendo uma vida dupla. Pecado aqui e acolá. Mas ia para a igreja domingo e confessava meus pecados. Mas na segunda-feira eu voltava a praticar tudo de novo. Eu lembro de um acampamento muito especial lá em Arco Verde. O pastor Humberto na época é nosso líder de jovens lá em Boa Viagem. Ele monta uma turma para ir. Eu estava fora dessa turma. Mas o amor de Deus começou a trabalhar no coração dos irmãos. Eles se juntaram. Passaram lá por casa. Me pegaram. Me levaram. Passamos uns dias lá no acampamento recheado da presença de Deus. E o mover do Espírito era tão latente naquele culto. Lembro que os cultos tinham programação para acabar de meio dia. Acabavam três e meia. Quatro horas da tarde. Lembro do pregador. O profeta Gil se impõe nas mãos sobre todo mundo naquele lugar. Um caía de um lado. Um caía de outro. Os parceiros de pecado já estavam lá atrás. Todos já babando. Já chorando. Os quebrantados. Eu sabendo que a minha hora ia chegar. Eu lembro de uma vez que o profeta veio para um lado e para o outro. Eu só faltava botar uma mira aqui na testa. Aqui. Uma oradinha aqui. Mas ele rodava para um lado, orou para o jeito do meu lado, direito e esquerdo, na frente e atrás. E por mim não tocou. Eu fiz. Eita, vou ter que me virar com Deus sozinho agora. E tinha uma atmosfera tão gloriosa. Aquilo eu só lembro de levantar as mãos e dizer, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo. Mas eu falava, eu nem sentia verdade em mim. Eu só lembrava que os meus professores de fé diziam que, olha, a confissão de fé você vai falando. Até um dia que você acredita. Você não fala para convencer Deus. Você fala para você acreditar. E eu fiquei repetindo aquilo. Jesus, eu te amo. Mas eu não tinha força de verdade em mim. E penso eu que ficamos mais de meia hora naquela atmosfera. Eu só dizia, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aquilo foi encorpando no meu coração. Fui lembrando de algumas amizades que eu tinha na época e vinha à mente. Os amigos que levavam para uma vida fora dos planos de Deus. E a imagem deles vinham. E vinha uma sugestão no coração. Eu não sabia o que era a voz de Deus até então. Mas aquela sugestão no coração era o Espírito Santo já falando dentro de mim. Como eu estava dizendo, olha, renuncia esse tipo de coisa. Renuncia esse tipo de amizade, de amor natural. Porque eu tenho um amor maior para você. Aleluia. E aquilo vinha vindo as imagens daqueles camaradas. Era uma turma bacana, mas que me levava para fora do plano de Deus. E à medida que eu ia renunciando àquilo. Eu pude ficar cada vez mais sentindo verdade nas minhas palavras. Quando eu dizia, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluia. Eu lembro de um ponto de ficar calado. E aquilo já era tão real. Já estava tão queimando o meu coração. E foi a primeira vez que eu ouvi uma voz audível, vindo direto do céu. O próprio Jesus falando ao meu ouvido e ao meu coração. Ei, Júnior. Eu também te amo. Aleluia. 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 Isso veio com uma força de verdade tão grande dentro de mim. Não foi uma doutrina nova. Não foi uma informação nova na Bíblia. Mas foi uma força de verdade tão grande naquelas palavras. Aquilo queimou o meu coração e norteou toda a minha vida em força de renúncia. Renunciar a pecado. Namoro errado. Amizade errada. Me concentrar no chamado de Deus. Na vocação do Senhor. E aquela voz ainda queima no meu coração. Uma convicção de que eu sou muito amado pelo Pai. Você precisa sair aqui hoje com uma convicção de que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Você é amado pelo Senhor. Se isso entrar com força de revelação no teu coração. Ei. Abre mão de pecado. Abre mão de assédio e tentação e fora. Para ser fácil para você. Porque você experimentou algo maior. Deus te ama. Você é amado pelo Pai. Você é amado pelo Pai. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Aleluia. Aleluia. Entender isso vai mudar a senhora da tua vida. Amém. A gente não pode viver dentro do Evangelho e esquecer essa verdade tão poderosa. Você não está aqui por uma força de doutrina. Por repetições. Você está aqui porque Deus te ama. Você é amado pelo Pai. Você precisa falar isso. Trazer isso à sua memória. Acordar de manhã declarando isso. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado pelo Pai. Aleluia. Deus, Ele me ama. E saber disso é suficiente. A minha fé flui para Ele. Eu lembro de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando o nosso filho, o mais velho Daniel. Nós descobrimos um caroço ao lado do pulmão dele. Só sabíamos que estava ao lado quando foi feita a cirurgia. Mas aquilo era enorme. Uma criança de um ano. Tinha um ano e meio para dois anos. Eu lembro o detalhe. Mas aquilo mexeu muito com a gente. Uma informação que chegou de uma maneira muito abrupta. A cabeça da gente ficou girando. Obrigado, querido. Deus te ama. Eu lembro de ir para casa e pegar todos os meus livros de fé e cura. Eu dizia, eu vou ler tudo. Eu vou te dar tudo. E vai mexendo com aquilo. Mas eu lembro que eu empilei. Mas a informação foi tão chocante para mim. Eu fiquei naquela cadeira de balança em casa. Ainda administrando por dentro. E o versículo que me veio está em Romanos 8, 32. Aleluia. Romanos 8, 37 na verdade. Desculpa. Romanos 8, 37 diz. Em todas estas coisas, porém. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E nós. Sempre eu lembro de como crente falar. Ah, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Mas naquele dia em casa. Orando pelo meu filho. Foi quando o Senhor me abriu os olhos pelo resto do versículo. Que é a maneira pela qual nós somos vencedores. É porque Deus nos amou. Vinha muitas sugestões de pressão sobre o meu filho. De morte. De doença. De alguns sintomas que poderiam vir. Piorar o crescimento. Atrapalhar o crescimento dele. Mas que eu não estava lá naquele quarto de oração. E esse versículo subiu no coração. E essa convicção. Eu sou mais do que vencedor. Porque ele me amou. Oh, ah. E eu sentia no meu coração. Dizendo, não é Júnior. Daniel, antes de ser seu filho. Ele é meu filho. E eu me movo para curá-lo. Não é por causa do seu desempenho. É porque eu o amo. Não sei o que você está passando. A pressão que você está passando. Mas o fundamento da tua fé. É que Deus vai te dar vitória nessa. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Nem mais do que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Eu sou mais do que vencedor. Não porque eu sou bonitão. Porque eu fiz o rema. Eu sou mais do que vencedor. Não é porque eu fiz a escola de ministro. Eu sou mais do que vencedor. Porque eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Aleluia. Eu tenho um Deus que me ama. Isso dá força à minha fé. Aumenta a minha esperança. Me dá segurança de vida. A vida. A doença pode vir, mas vai embora. O diabo pode montar os planos dele, mas não vai prosperar. Eu sou mais do que vencedor. Porque eu tenho um Deus que me ama. Por meio daquele que me amou. Aleluia. Aleluia. Feche um pouquinho os seus olhos. E receba esse amor de Deus por você nessa hora. Aleluia. Eu percebo Deus querendo amar pessoas aqui. Eu percebo Deus querendo amar pessoas aqui. Aleluia. Mais do que vencedor. Porque Deus te ama. Deixa ele te visitar agora. Escute a voz de Deus no seu coração. Ei, meu filho. Ei, minha filha. Estou contigo nessa. Porque eu te amo. 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 Muito amado pelo Pai. Muito amado pelo Pai. Aleluia. 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 Muito amado pelo Pai. Muito amado pelo Pai. Mais do que vencedor. Entra nesse descanso. Creia que tudo vai bem porque Deus te ama. Aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Seja real para você isso. A verdade mais simples do Evangelho. Tem que ser muito real em nossos corações. Você é amado por Deus. Isso deve levar fora toda ansiedade. Todo medo. Toda preocupação. Toda insegurança. Será que vai dar? Será que vai acontecer? Você é mais do que vencedor. Porque Ele te ama. Ser mais do que vencedor não é ter lutas na vida. Não é não ter desafios na vida. É vencer cada um deles. E preste atenção nisso. Olhe para mim. Ser mais do que vencedor. É vencer cada desafio que se levanta na vida. E ter algo a mais. O que? Uma experiência com o amor de Deus. Você vence e sai com algo a mais. O que é algo a mais? Eu venci aquela situação. Mas mais do que vencer. Eu agora tenho uma força de revelação. Eu tenho um conhecimento. De que Deus me ama. Mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Nós saímos daquela. Nosso filho é plenamente saudável. Às vezes eu brinco. Até é saúde demais. Grita mais do que os outros. Corre mais do que os outros. O pulmão dele está perfeito. Tenho vitória. Mais do que isso. Eu tenho uma experiência com o amor de Deus. Eu tenho saúde operando na minha casa. Porque Deus me ama. Agora uma vez que eu tenho uma experiência com o amor de Deus. Esse amor que eu tenho convicção que eu recebi de Deus. Eu tenho que também agora expressar para os outros. Amar os outros. Sabe, volta lá Mateus 22, 37. Foi o primeiro texto que nós lemos. Mas olha como é interessante. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Seguinte. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante. A este é. Amarás o teu próximo. Como a ti mesmo. Agora a chave aqui é que esse amarás o teu próximo. Também é ágape. Assim como o verso 37. Como amar a Deus. Então o amor que eu tenho a Deus é o amor ágape. O amor que eu recebo de Deus também é o amor ágape. E o amor que eu vou ter pelos irmãos. Também é o amor ágape. Existe o amor natural. Mas este amor aí a Bíblia fala semelhante. A mesma categoria de amor que eu recebo de Deus. É a mesma categoria de amor ágape. Que eu vou amar ao próximo. Na lei você amava o próximo. A ordem era com o amor que você tinha. O amor filéu. Mas agora. A ordem é. Ame as pessoas. Com o amor do tipo de Deus. Porque você é amado. Você ama. O amor que você recebeu. É um amor imerecido. É esse mesmo tipo de amor que você dá às pessoas. Por isso não importa o que ela faça com você. Você vai continuar amando. Porque foi esse tipo de amor que você recebeu da parte de Deus. Sabe irmãos. A maneira como nós lidamos com as pessoas. Como nós amamos as pessoas. Vai determinar muito como elas veem o Evangelho. Elas têm expectativa. Em você. Com que você ande em amor. Com que você seja diferente. E nós vimos que o amor de Deus. Esse amor ágape. A gente não expressa ele por meio de um carinho apenas. Você pode dar carinho aos seus irmãos. Mas é um comportamento. Você faz o bem. Quando no natural. O normal seria revidar. Prejudicar. Ficar indiferente. Mas porque esse amor você recebeu de Deus. Você se comporta bem para com as pessoas. Você não é pedra de tropeço para ninguém. Você não é responsável em ninguém cair. E em ninguém deixar de ter coisas. Você é aquele que levanta. Você é aquele que promove o bem. Você é a resposta de Deus para as pessoas. Você é a expressão de Deus aqui na terra. Então se eu sou amado por Deus. Esse mesmo amor semelhante ágape. Eu também devo liberar as pessoas. Esse mês de fevereiro eu contabilizo. Acho que mais de 20 aconselhamentos. Quem teve no meu gabinete passou por isso. Onde todos eles trabalham um versículo. Mateus 5, 8. Bem-aventurados limpos de coração. Porque verão a Deus. Você entrou no gabinete comigo esse mês de fevereiro. Leu esse texto. A grande maioria acredita. Bem-aventurados limpos de coração. Porque verão a Deus. Essa música que nós cantamos. Para mim o ápice dela. É quando se canta. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Ele me ama. Sabe irmãos. Não perca tempo ressentido. Ofendido. Magoado. Mantenha seu coração limpo. Para poder você continuar a ver Deus. Você quer ver Deus na sua saúde. Quer ver Deus nas suas finanças. Quer ver Deus no seu chamado. Aleluia. Continue com o coração limpo. Ame as pessoas. Não deixe nada irmãos. Vim a prejudicar. A frear. A parar esse amor. Bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. É abundantemente abençoado. Como tem bem-aventurado na Bíblia. É abundantemente abençoado. Você é abundantemente abençoado. Aleluia. Aleluia. Quando você mantém o seu coração limpo. Eu fiz isso há um tempo atrás. Eu sinto que o meu espírito propôs um desafio para você. Quem aqui tem o amor de Deus no seu coração? Um versículo importante. Romano 5,5. Romano 5,5. Esse é um versículo que você tem que lembrar muito dele. Ora. A esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor de Deus não foi derramado ano passado no seu coração. O amor de Deus não foi derramado no dia que você se converteu. O amor de Deus ele é. É como água de cachoeira. Está sempre fluindo. Hoje o amor de Deus está sendo derramado em seu coração. Ele é. É um estado contínuo. Sempre sendo derramado. Então tem sempre um amor de Deus fluindo em você. Você deve decidir perdoar. Liberar o seu coração. Ah, Júnior, mas eu não sinto vontade. Você não faz porque sinto vontade. Você faz porque o amor de Deus ele é derramado no seu coração. Mas eu não tenho esse amor para... Não, você não usa o seu amor filéu, nem o estojo, nem o eros para perdoar aquela pessoa. Você usa o amor de Deus. Amém. O que Deus ele exige de você é aquilo que ele já deu a você. Porque Deus manda você perdoar. Porque ele já te deu perdão. Então você já tem um pacote de perdão dentro de você. Porque ele manda você amar. Porque ele já te deu amor. Então você já tem um pacote de amor dentro de você. Eu quero fazer uma proposta para você. Só para quem é espiritual aqui. Eu quero que... Abrir espaço para essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Esse vai ser um ano de política. Uau, maravilha. Um ano muito bom para a gente fazer isso. O quê? Vamos assumir um compromisso. Quem é que vem cá, comandante? Você representou aqui. O comandante aqui vai ser o representante do povo. Um ano de política. Ele trabalha com política também. Aleluia. Vamos ficar... Permitir ao Espírito Santo. E permitir a sua consciência. Ela vai lhe acusar ao longo desse próximo um ano. Quero te propor a você. Hoje é 27 de fevereiro. Último culto do mês. Último culto do mês de fevereiro. A gente se encontra de novo sobre esse tema. Vamos combinar. Ficar um ano sem se ofender. Fechado. Um ano sem se ofender. Que tal, irmão? Amém. Se eu sou o Espírito Santo, ele é você. Um ano sem ficar com raiva de ninguém. Um ano quando você ficar chateado com alguém. O pastor Ricardo disse hoje que o chateado é a ofensa da sua infância. Então no próximo ano. Quando você ficar ofendido, a gente vai dizer. Ei, você tem um compromisso comigo. Nesse ano você não vai ficar ofendido com ninguém. Porque a relação que você tem com o Espírito Santo é muito mais preciosa. preciosa do que qualquer ofensa com as pessoas. E se você decide ficar com o coração magoado com as pessoas. Você vai perder Deus de vista. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. Se você se permitir ficar ofendido. Você vai deixar de ver Deus. Então. Levanta sua mão para o céu assim. Pega na mão de Deus. Assim, assim. Assim. Um ano sem ficar ofendido. E aí? Desafio aceito? Aleluia. Outra vez que eu fiz isso aqui. O irmão saiu da igreja. Mandou mensagem para mim. Pastor. Que negócio difícil. Já saí da igreja. Já deu vontade de quebrar. Um ano de aliança com Deus. Um ano que a tua consciência vai dizer. Ei. Você está num pacto comigo. Você vai guardar o seu coração. Você não vai se ofender. Você não vai quebrar o relacionamento. Um ano sem se ofender. Que tal? Um ano vigilante. Aleluia. Irmão. Vai vir tanta tentação. Esse ano de política. Meu amigo. Você vai ser tentado por todo o que é lado. Mas você vai dizer. Olha. Eu não vou me ofender com ninguém. Eu não vou ficar chateado com meu parente. Com meu amigo. Porque ele é de um lado ou de outro. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu estou alinhado. Um ano sem ficar com raiva de ninguém. Um ano que vem ele se encontra. Ele renova esse negócio. Que tal isso? Aliança com Deus. Bem-aventurados os lindos de coração. Porque verão a Deus. Eu vi uma frase do Bill Johnson. Muito interessante. Obrigado. Ele dizia. É uma confissão de fé dele. Eu peguei aquilo para mim. Compartilhei com o pastor Humberto. Está virando nossa confissão de fé quase que diária. Ele dizia. Olha. Eu amo tanto o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu dependo tanto. Eu tenho tanto prazer em me acordar de manhã e estar com Deus. Que eu. Olha a confissão de fé dele. Eu renuncio. O meu direito de ficar ofendido. Eu renuncio. O meu direito de ficar com raiva. Quando alguém me tranca no trânsito. Me trata mal no restaurante. Quando alguém fala mal de mim. Aquilo dói e machuca. Eu tenho até o direito de ficar com raiva. Mas o que eu tenho com Deus é tão maior. Que eu não quero perder ele de vista. Eu renuncio. O meu direito de ficar ofendido. Um ano. A sua consciência vai dizer. Epa. Está com raiva. Você tem um compromisso comigo. Você arrependa logo. Perdoe logo. Porque senão você vai me perder de vista. Eu quero terminar com você. Lendo João. Capítulo 21. Que fala sobre nosso amor para com Deus. É um texto que nesses dias. Como pastor. Tem mexido muito no meu coração. João 21 verso 15. Diz. Depois de terem comido. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão filho de João. Amas-me. Tu me amas. Mais do que esses outros. Ele respondeu. Sim Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse. Apacenta. Os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão filho de João. Tu me amas. Ele respondeu. Sim Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Jesus lhe perguntou. Simão filho de João. Tu me amas. Pedro entristeceu-se. Porque. Por ele lhe ter dito. Pela terceira vez. Tu me amas. E respondeu-lhe. Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse. Apacenta. As minhas ovelhas. A gente pode tirar várias lições aqui. O diálogo com Jesus. Com Pedro. Deus pergunta sobre Aga. Pedro responde Filéu. Mais uma coisa que tem marcado no meu coração. É que. Como eu dou prova de que eu amo a Deus. Jesus Cristo. Ele pergunta. Pedro. Tu me amas. Ele responde. Em uma outra categoria de amor. Mas Jesus convida ele para um compromisso. Se você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Como pastor. Isso mexe muito o coração da gente. Porque. A prova que eu dou. Do amor que eu tenho a Deus. Dia após dia. É exercer o nosso ofício. É uma coisa que a gente tem muito amor. Por essa igreja aqui. Que a nossa equipe ministerial. São homens e mulheres de coração. Que amam a Deus. Né. Pessoas não falam muita coisa sobre a gente. Mas o que não pode dizer. É que esse povo aqui. Não ama a Deus. Porque esse povo ama a Deus. Ele está falando para um pastor. Apacenta minhas ovelhas. Mas se você ama a Deus. Escuta de Jesus. Ele te convidando a um compromisso. Você ama o Jesus. Cuide dos cordeirinhos dele. Vá servir onde ele te chamou para servir. Dê o seu melhor. Use o seu talento para cuidar das ovelhas de Jesus. Eu sou pai. A maneira como você trata o meu filho. Demonstra muito como você tem consideração por mim. Deus ele pensa a mesma coisa. A maneira como você trata os filhos dele. Mede muito como você está o amando. Como eu posso dizer que ama a Deus. A quem eu não vejo. Você não ama os filhos dele. A quem eu vejo. Pedro tu me amas. Se você ama Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Tem compromisso com a minha obra. Cuida dos meus filhos. Você ama a Deus. Esse amor não deve ser só uma expressão de sentimento. Ao vir para o culto levantar as mãos. E tem uns que nem levantam a mão. Não tem nem essa ousadia. Mas esse amor que você dá para Deus. Não pode ser só um falar. Tem que ser uma atitude. A Bíblia fala de todo o coração. Toda a alma. Pensamento. E toda a sua força. Use a sua força. Use a sua inteligência. Para se comprometer com a causa de Deus. Com a igreja do Senhor. Com o chamado. E cada um de vocês aqui tem um chamado. Para reconciliar pessoas. Você é chamado para reconciliar pessoas. Você é chamado para reconciliar pessoas. Trazer pessoas das trevas para o reino de um amor. Cada um vai ter um dom. Uma habilidade para fazer isso. Se você ama Jesus. Você tem que cuidar das ovelhas dele. Você tem que resgatar pessoas. Você não pode deixar pessoas que estão ao teu redor ir para o inferno. Isso não te incomodar. Viver uma vida tão distante do amor que você conhece. Isso não mexer com você. Nós não podemos ser crentes indiferentes. Esse dia recebi uma mensagem de uma irmã. Mexeu tanto comigo. Ela sendo grata por algumas coisas que a igreja promoveu para a vida dela. Algumas situações que teve conosco. Ela fez pastor. Nunca se esqueça disso. O afeto afeta. Além de bonito. Achei isso muito forte. O afeto que você causa às pessoas. Vai afetar o coração delas. Estávamos conectados. E tinha um irmão lá tão agitado. Tantas demandas. Ele falando como foi duro para ele o período de pandemia. Afetou seu casamento. Sua saúde. Ele se isolou. Eu olhei para ele. Fiz irmão da mão aqui. Eu peguei a mão dele. Ficamos acho que uns dois minutos lá. Só desfrutando da presença de Deus. Eu fiz Senhor. Que ele saiba daqui hoje. Sabendo que o Senhor o ama. Que ele é amado pelo Senhor. Que o Senhor venha limpar o seu coração. E ele venha começar uma nova história no Senhor. E passamos um tempo. Aquele equipe do Conectados. Desfrutando do amor de Deus naquela casa. Essa semana a filha dele mandou uma mensagem no pastor. Obrigado. Porque aquele simples gesto. Restaurou o brilho. Nele. A força para voltar a trabalhar. Voltar a viver. Se você ama a Deus. Ame os filhos dele. Ame a casa dele. Ame a obra dele. Ame o chamado que ele te confiou. Ame o ministério para reconciliar o mundo que ele te deu. Não seja alguém diferente. Você pode ficar em pé. Porra, aleluia. Aleluia. E aí? Maria, João, Eduardo, Ângelo, Paulo, Paula. Tu me amas? Tu me amas? Lucas, tu me amas? Gabriel, tu me amas? Apacenta. Bele, tu me amas? Apacenta. Leo, tu me amas? Se você ama o Senhor, se comprometa. Manda suas mãos. E vamos desfrutar um pouquinho desse amor. A minha oração para você hoje de manhã cedo. Senhor, nos faz desfrutar do teu amor. A palavra diz que aqueles que te amam, o Senhor também o amaria. E se manifestaria a eles. Pai, que teu amor se manifeste aos teus filhos hoje. Uma convicção tão grande. Que teu amor os envolve, os guarda. Aleluia, 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 aleluia.